Vem aí o Marcos, não é isso? Camisa 2? Isso. Será que vai embora o Paulista? Olha o gol! Gol! Adol para a Naíba! O perde e ganha lá dentro da grande área, tentou amendar a bicicleta. Conseguiu o rebote lá, fazer o gol. Hugo Ribeiro, camisa 15, diminui o PEC, Jota. É, num bate-rebate, uma bola perdida. Acabou saindo o gol do Paranaíba para diminuir um pouco o vexame. Hugo Ribeiro, Hugo cabeça. Paranaíba faz o segundo.